E aí, falam, meus amigos, meus amigos, vocês bem-vindos a mais uma vez de Mosex Pro Gamer E agora todo mundo quer em rosa, né? E galera, nós vamos jogar um jogo maravilhoso chamado GTA V Online, mano E hoje nós vamos jogar aqui esse modo maravilhoso, Y.O.Hash Para quem não sabe, simplesmente, mano, nós já acordamos lá no helicóptero Primeiramente Aí nós temos que descer, mano, pegar uns veículos, mano, e acabar com os outros chimantes Esse modo, para mim, particularmente, eu acho um dos melhores modos cooperativos Muito louco, curte, você curte? Então, mano, é muito louco Partiu, partiu, lembrando também que ele, se eu não me engano, acho que tá duas vezes ou três vezes Creio eu que tá três vezes Então, vambora, somos aí o time rosinha E partiu, felizmente, nós somos no time verde, porque não é isso, não é o time verde Então, vambora Partiu, primeira rodada Mano, você já sabe, né? Mano, não vou nem falar like, mano, porque dá só se quiser, mano Se quiser, é... Oxi! Cadê o time rosa? Tô sozinho! Beleza! Vamos lá, mano, só eu e eu Só eu e vocês, mano, quem dá like aí é porque tá no meu time Aí, então, já tem um no meu time aqui já Mano, acho que eu vou pegar logo esse canhão aqui Que vocês sabem que o canhão é top, né? Lembrando, mano, morreu, já era Só o próximo round Então, se eu morrer, sem chance pro time laranja Paraquedas eu não sou muito bom não, mano, de verdade Desce, desce Beleza, ó, um já morreu Menos um Agora vamos pegar aqui, ó, mano Vou pegar esse canhão aqui Esse canhão é muito bom, mano É bom pra carro, é bom pra tudo Até pra pedestre Bom, eu falo bom pra você, não bom pra quem tá tomando Mano, eu já vou pegar um carrinho ali Felizmente não é um carrinho que vai me ajudar muito Mas é bom, mano Putz, eu não tô com medo desse negócio de se desligar, hein Desliga não, vambora Vamos lá, ó Pistola A faca Tem paraquedas também, se acaso aconteceu alguma coisa Ah, aqui, esse daqui é bom pra ir pra água, mano Ele já sobe em cima da torreta e já era Felizmente não tem amigo Amigo também pra essas horas só atrapalha Mano, agora só vamos ver algum carro, mano Que vai ser bom pra nós, mano Lembra, esse daqui é tipo um Um Battle Royale, mano Vai fechando tipo a rodinha Ó, já tem um cara de carro Já tem um cara Um cara rosa E um cara verde, mano Ó, aqui acho que Acho que vou pegar esse carro Acho que esse carro vai ser bom, mano Não é falam não Ó, fechou mais a roda Sai, tronco! Vambora Olha, tem uma granadeira Granadeira É, granadeira até que é boa Você acertar no carro Vambora, mano Tomar que dê tudo certo Os caras estão de torreta Tem, a sua equipe rosa Tá com dois membros, mano Deixa eu pegar essa granadeira aqui Bom, pelo menos ele tá atrás Já dando de explosivo, mano Calma Vamos ver O verde tá parado Os outros não tá de veículo Então, infelizmente Vai ser Ó, os caras saíram de carro Ó, o Russo pegou um carro Mano, só o rosa que eu tô comendo O restante, mano Dá pra executar suave Ó, vamos pro verde, mano Pelo menos o verde tá sozinho Vamos ver que ele é velho verde É o 134, é Dá pra dar um confrontinho Vamos vir por aqui, mano Pera aí Pera aí Pera aí O rosa tá vindo Tá vindo e tá atirando Calma Tá vindo e tá atirando Cadê? Cadê? Ó, ó Calma Toma Boa Primeiro já foi Já vamos deixar carregar essa arma aqui Pra não isolar no verde Não, vamos no azul Porque pelo que eu acho Não, vamos no verde Vamos no verde, mano Também acho que o verde é o largado Mano, eu acho Tá parado o verde, mano Ai, consegui Ai, 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 ai Não, não, não Calma 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 Segura Ele vai querer atirar Calma Calma Beleza De boca Tá tranquilo Tranquilo? Você viu, mano? Não, fui bem, né? Mas fui Cabacei agora, mano Matei logo os dois, mano Com o canhão, mano Não, não vi que esse cara tá parado Ah, mas dava pra matar suave, mano Nossa, eu que charopei, mano Agora tá só os dois x1 aí, ó Verde e roxo Já fala verde e azul Mas vambora, verde e roxo Esse level é o 114 Você pode ter que ver? Vamos ver o cara que tá fazendo Vamos ver o cara que tá fazendo Vamos ver o cara que tá fazendo Olha o cara pegou um bugzinho Que do lado do passageiro tem logo um Uma metralhadora Aí ele vai na lagarta de novo Ó, ele saiu Saiu Vai lá, vai lá, vai lá Ah, mano Mano, não vai loucar, mano Se isso não louca Vai tomar Vai tomar Vai tomar Falei? Vamos lá, mano Vamos pôr no segundo round aí, mano Você viu de aprendizado o primeiro Agora vamos pro próximo, mano É, perdemos Acho que ficamos No terceiro, quarto Não sei Acabou? Ah, acabou já, mano Acabou? Só um round? Ah, Proviso Então eu já volto com vocês aí, mano Lembra, Proviso Eu já cheguei Vamos lá, né, mano Segunda Eita Vambora pro vídeo Partiu que partiu Mano, infelizmente Tá nubladinho aqui, né, mano Então vambora Pelo menos agora Eu tô acompanhado Vamos ver se eu tô mal acompanhado Ou bem acompanhado Infelizmente Só o nosso time Tá com dois Mano, eu acho que eu vou pra cá, hein Não sei Ah, vamos vim Vamos vim aqui Vamos vim aqui Ó, já tem um que saiu Vambora, mano Deixa eu ver Vou vim Ah, ruim que tem a água, né, mano Ó, o carinha roxo já foi ali Pegar alguma coisa Vamos lá Chegar até ele, né, mano Ah, mas Eita Vamos lá Mano, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vambora Ah, não dá pra subir lá, não Ô, dá Ah, dá pra subir Ô, mano Que carro é bom, hein Recomendo comprar, mano Espera aí, parceiro Espera aí Ô, se você sair correndo, mano Vou te meter bala Ah, você vai lá Essa moto Tancada com sua mãe Vambora Calma aí, mano Calma aí, ô Fickler É do meu time mesmo, né, mano Opa Eu cheguei, parceiro Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito Tá com as crocâncias Gostosinho no azeite Vambora Pera aí Não, pera aí, mano Que eu sou Não, pera aí Eu sou burrão Vai não, vai não, vai não Agora sim Mano, quem vir já mete o bala Olha, que esquerda aqui Tá como? Aqui, esquerda Ah, tá aqui Aqui, 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 aqui Mano, o pai aqui Mas já ganhou Muito Mano, como o cara pulou Ih, explodiu Não, é que ele tem explosão mesmo Mano, tem dois carros Desse jeito Vamos na área A área A área Eu falei Caramba, um bagulho de Pera aí Mano, ele vai morrer Você tá ligado, né Mano, as caras Tá com a mata Suave Calma, mano Freia Ô, o cara É mó burrão, hein Foi mó Figler Figler Fikiller F1 Killer, né Fikiller Não aprendeu nada com a vida, né Olha lá Os carinha Tá tudo parado ali Não sei se não consegue atirar isso daqui Será que o Sinai é uma experiente, mano? Ah, ô Entre as coisas, mano Ah, por leva, né Mas leva Calma, calma, calma Boa, garoto Vamos, vamos No carro, no carro, no carro No carro, no carro Boa, garoto Vamos, vamos, vamos Voltar, volta, volta Vambora Vambora, vambora Mano, me senti do pique de tropa de elite aqui, mano Tapa de elite, osso duro de uê Pega um, pega zero Vai pegar quem não dê like Vambora Vamos lá O de verde ali, ó Ah, morreu um verde Mano, o rosa é o que tá Ah, o rosa tem logo três, mano Agora o verde até que tá suave Calma, mano Não, vamos lá, mano Mano, tá com medo, mano Vamos lá, parça Ô, morreu, morreu, mano É bom que é no jogo Vambora Vambora Olha lá, ó E os caras estão indo logo pro verde, mano Nossa, vou espirrar aí Pra ver se qualquer coisa Acontecer alguma coisa, mano Olha a tua visão Olha lá, mano Os caras estão indo logo no rosa, mano Tô aqui, ó Vem aqui, ó Ó, aquele carro ali é bom, hein Nossa, os caras estão logo descendo o negócio, mano Calma Calma, mano Calma, o cara tá de pé, mano Não sei qual é pior O cara de pé é o cara de carro, mano Calma aí Calma Não tá descendo Não tombe isso daí, velho Por favor, mano Tá descendo Tá descendo юда Tá descendo E aí Já subiu Que humor Dáilles Cero De 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 Mano, vou matar por nós, velho Tá, mano Olha que cara burro que tava dirigindo Cara burro